Música Música E aí mano C3 do Youtube pra mim deu umas pica caralho Tiquito não sabe muita atenção Vai jogar com o dedo pro alto, quem gostar de cheiro é bom Nesse clima gostosinho, não quer gerenia Com o dedo pro alto, quem se amarra em cheiro é quinha Vou te dar o palmo, até de manhã Quem não vive sem jerega, faz com nós, faz com nós Destruzindo Destruzindo